Prisão Abashiri, Hokkaido, Japão. Tóquio, Japão. Oi. Oi. Sentem falta de casa. Só mais algumas semanas. Vai dormir. Você parece exausto. Ainda preciso ler uma pilha de documentos. Extrato do cartão de crédito. Aviso final. Eu esperei muito tempo por essa reunião, agente Raymond. Já tivemos o prazer. Sim, mas eu não diria que foi um prazer. Eu fui preso por sua força-tarefa. Dando o colateral da sua casa a Raymond Reddington. Makuta Nidor. Fique de joelhos. Olha, eu não tenho intenção... Você não tem honra nem humildade, agente Raymond. Vou te ensinar os dois. Pegue essa espada e a retire da bainha. No Japão feudal, a transgressão de um guerreiro contra o outro era medida pelo código de Bushido. Por causa de tudo que fez comigo. Eu exijo o ritual sepulcro. Você irá estripar-se para o meu prazer. Eu te darei 60 segundos para enfiar essa espada no seu estômago e começar a cortar. Faça isso e será apenas você. Ou eu mesmo te matarei e acabarei com toda a sua família. Não vai ferir minha família? Se você respeitar a honra, prometo que não. MAKU TANIDA MAKU TANIDA Número 83 Está quase saindo fumaça. Beleza? Awesome. Como está? 48 horas, né? Estamos ficando sem tempo. Oi. E aí, gente? Pete? Bom te ver. Bom te ver também. Já descobriram algo? Eles não têm nada. A polícia falou que foi suicídio. Que Sam estava cheio de dívidas. Um ritual de suicídio? Eu não acredito nisso nem um pouco. Sam me amava a Sarah. Quem o estripou? Com a quantidade de pessoas que irritamos, escolhe um número. É. Oi, rapazes. Oi, Audrey. Como vai? Bom te ver. Como está a vida de aposentado? É, não vamos falar de mim. É uma pena nos revermos assim. Lamento. Oi, Audrey. Você falou com a Sarah? Voltar pros Estados Unidos já é bem difícil. É. Acho que vamos tentar ficar aqui com a Sarah na semana que vem. É. A casa vai estar cercada de Federais. Eu acho que ela vai ficar bem. O bom e velho Raz. O rei do apoio emocional. Acho melhor ir embora e deixar a família um pouco a sós. Tchau, gente. Tchau, Audrey. Perseguimos um cara por cinco anos. Eu aposto que Reddington está envolvido nisso até o pescoço. Tchau. Posso te perguntar uma coisa? É o Reddington. Sabe como achá-lo. Pode nos colocar em contato? O que é que está rolando entre vocês? Por quê? Porque ele está te procurando. Muito bem. Não devia estar aqui. Disse que mandaria alguém. Queria entregar o cheque pessoalmente, Christine. Obrigada. Ficará pronto a tempo? Está tudo perfeito como pediu. Como da última vez. Como eles fazem para almoçar? Eles pedem ou comem saladas naquelas vasilhas de plástico? Como funciona para os bailarinos? Eles fumam. Eu te vejo no dia 22. E por favor, agradeça a sua mãe. Encontrei o agente Hessler. Fiquei sabendo que o agente Raymond perdeu as vísceras. Se tiver alguma coisa a ver com isso... Agente Hessler, por favor. O que foi? Vingança por Viena? Eu entrei em contato com você, Donald. E não fui para relembrar todas as vezes que enganei seus amigos chutadores de porta que me perseguiram com tanto fervor e zelo. Eu vim para falar sobre um ex-parceiro meu que sua equipe prendeu ao longo do caminho. Mako Tanida. O chefe da Yakuza? Ele está preso. Estava. Há dois dias ele fugiu de Abashiri. Se perguntar para os japoneses, eles vão te conversar. Eles dizem que é impossível fugir de Abashiri. É vergonhoso. Eles ficam tão sensíveis com essas coisas. Eu suspeito que Tanida foi quem matou seu amigo agente. Então quer me ajudar a encontrá-lo? Vou adivinhar. Ele te traiu e você quer a cabeça dele numa caixa. É uma ideia, hein? Mas no momento eu estou mais preocupado com a sua cabeça. Tanida é disciplinado. Implacável. Se ele matou a gente e Raimu, há uma grande possibilidade de que ele esteja só começando. Eu temo, Donald, que você esteja sendo caçado por um assassino vingativo e impiedoso. Motivo da visita? Uma reunião com velhos amigos. Bem-vindo aos Estados Unidos, Sr. Itami. E aí Obrigado.